E aí galera, vamos falar sobre a tia que é essa beca né, que é a Rafa e Dalla Sim galera, eu sei que é, eu não sei tá, mas se tudo o que for, eu acho que esse vídeo aqui, acho que em breve vai ter um vídeo da DC É o vilão do Superman, tem aqui pra fazer, tem um, ah tá aqui, tem um, tem um, ah, minha minha aparição foi a Pintyc Academia de São 20 de dezembro de 2011 Porque sou Craig Don Harney, é, de Casa Branca e Irmã do Hector Yava, é, a Número do Cláudio da Academia de Língua 2 Eu dou a mulher do Tio Kibanka do seu irmão, fazendo suas familiares na mão do Green do Messe Olha só a visitação, a Vafa e Irmã do Tio Kibanka é um negado familiar, me deu ra Olha como o colega, a Rafa e Irmã do seu irmão na comunidade, que se põe, que tica E aí vive com a família da sua irmã, Anitta, Dizes e Amor de seus pais Então, a vida é que eu dou conta dos bonificadores É, eu dou essa garota infinita aí, ela, o Hearth of Fire É, é, é uma jarogel né É, um saqueador Impediu o saqueador, é um homem superior também É, 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 alguns da equipe de Forhar Regenais, é, acaba desistindo da equipe, mensagem nasce junto com o Tio Kibanka 2 Durante os anos humanos de 2013 Ah, 2015, 2014, da época de 2010 Se não é a Power Man, que é o do, do, do que entende né É Ah, meu Deus, eu consegui Power Man É que o Luke Cage, ele se chama também Power Man Só que também Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Acho que tem uma versão Não sei se tem que ver na tia Vou ver aqui Com os campeões Vamos lá Olha Ah, ele usa o Power Man e desvina um pouco de seu x. Bem, ele é inocentos, é onde o Power Man é o chiqueza branca. A gente não vai ficar com o Power Man e o chiqueza branca. Obrigado para seus pais, matando o guin no mês. Faz o bolheirão do I2, e a sua equipe de Zergisabang cruza essa linha. Então os últimos dias da guerra secreta, ela vai se reconciliar com sua família, com sua família, 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 sua família. se ela não for embora a língua de Marvel apareceu como membro dos novos vingadores então é interessante como a gente comentar isso esse aqui é o mancho solar é o mancho solar também ela vai a Angeladeltoe em Roma a Angeladeltoe que foi que a gente fez eu fiz o vídeo no ano passado eu confundi os nomes eu achei que era ela que eu achei que ela tinha mas só que eu percebi que não era o vídeo não existe mas tem mais esse vídeo tem um vídeo do meu irmão dela Ava se fodiu com Deus do Tig e a Angeladeltoe resolvido por ele então eu vou dar as habilidades ela vai ter habilidades humanas e artes no sucesso até produtos físicos e relevantes humanas e garrafos afiados como navalhas e claro em outros mitos ela vai aparecer no Ultimate Man que ela vai ser da equipe do Nova do do Nova do Punho de Ferro do Aranha e depois dela vai ser vai ser InDesign Infinite 2.0 InDesign Infinite 2.0 InDesign 2.0 Marvel World of Heroes Nego Marvel Avengers My Future If Night Marvel Avengers 2 e ela foi lançada em 2015 acho que foi a coleção Marvel Nerds da Hasbro como tá acontecendo então é é isso é deixa o like se inscreve ou não deixa o link tchau tchau tchau